Desde o lançamento do jogo, esse é um dos mapas que os jogadores mais reclamam, e após a Behavior fazer um rework em RPD, Red On Field, Shelter Woods e Red Forest, parece que o nosso querido Pântano ficou esquecido. Aparentemente, o mapa do Pântano nunca foi o mais querido pela comunidade do DBD, tanto que desde o primeiro relatório de reclamações, em 11 de abril de 2017, a Community Manager do jogo já fala que o consenso era um só, geral só não gostava muito desse mapa. Olha, eu vou ser bem sincero com você, xablauzinho, geralmente quando eu faço vídeos sobre mapas e killers que a comunidade não gosta, isso é mais uma forma minha de tentar entender por que diabos que vocês não gostam de certos mapas e certos killers, pois muitas vezes eu pessoalmente gosto deles, mas essa é apenas a minha perspectiva, e no caso do mapa do Pântano, quando ele foi lançado, eu acho que eu tenho uma ideia do porquê os jogadores não gostavam tanto dele. Primeiro, obviamente que um mapa do Pântano sem o Shrek não é um mapa do Pântano, e segundo, o mapa era grande pra pralho. Eu não sei se você já jogou nessa época, xablauzoide, mas a versão de Pale Rose do Pântano antiga, ela era gigantossaura. Sabe a estrutura principal do mapa? Aquele barcão safado? Pois é, hoje em dia ele tá na beira do mapa, perto da extremidade, certo? Pois é, antigamente o mapa se estendia de uma forma, que o barco ele tava mais pro meio do mapa do que na beira, tendo uma outra leva grande de estruturas do outro lado dele. Sim, eu não usei o adjetivo gigantossauro à toa. O mapa era imenso, e as estruturas dele sempre foram meio que num formato de labirinto, sempre spawnando de uma forma diferente o suficiente para que os survivals e os killers ficassem perdidos. Aliás, se você era Killer Man, você não gostava muito desse mapa, por ele ser difícil demais de defender os geradores, já que ele era grande pra pralho. Isso sem contar com o fato de que o mapa era totalmente escuro, acinzentado e com grama alta. Jogar de killer nessa versão do mapa parecia simulador de miopia, mas o problema é que eu já tenho miopia, então eles inventaram a miopia 2. E de sobrevivente, os problemas estavam mais no quesito de achar totem, achar geradores e achar hatch. Além do fato que os loops eram esquisitos demais e unsafes pra caramba. Principalmente aqueles debaixo da ponte, que são bem aleatórios e nada seguros. O Davizinho vive morrendo lá. Porém, com o tempo, o mapa foi diminuindo de tamanho. Primeiro, ele foi de 284 pés quadrados para 215 pés quadrados. E eu sei o que você tá pensando. O que diabos é um pé quadrado? Profits, isso é uma referência de Minecraft? Infelizmente não, xablauzinho. Pés quadrados é uma medida de tamanho norte-americana. E eu não faço ideia de quanto isso dá em metros. Foco jubileuzinho. Novamente, o mapa também foi reduzido de tamanho no patch 2.3.0. De 215 para 161 pés quadrados. Ou seja, no fim das contas, o seu tamanho foi reduzido quase pela metade. E ainda assim, tem muita gente que não gosta desse mapa. Aliás, nenhuma das duas versões. Nem Pale Rose e nem Green Pantry. O caso de Pale Rose é um pouquinho interessante. Pois ele sofreu um efeito reverso. Antes ele era grande demais e os killers odiavam. E agora que ele tá um pouquinho menor, são os sobreviventes que odeiam ele. Pois é, não é muito legal lupar lá, pois é cheio de zonas mortas. E eu acho que o pessoal esqueceu que dá pra lupar naquele troncozão que tem na beira do mapa. Pois agora ele é um dos mapas com a maior taxa de mortes do jogo, com 57,84%. Acima até de RPD, nesse quesito. E já no caso de Green Pantry, ele é o oposto. Pois o mapa tem loops e paletes seguras demais. O que faz ele ser ótimo pros sobreviventes. Sendo um dos mapas com menores taxas de mortes. Aliás, ele é top 8 melhores mapas de sobreviventes, segundo o site Nightlight. Com 51,77% de kill rate. E já pros killers, ele é complicado. Não só pelos loops seguros, mas pela falta de ganchos que o mapa tem. Os jogadores geralmente reclamam especialmente de situações quando o basement nasce lá na estrutura principal. Pois é, se o sobrevivente cair no segundo andar, você vai ter que descer num espiral bem grande até chegar no basement. O que dá um bom tempo pro sobrevivente escapar. E se ele chegar num pallet, já era pra você. E o pior é que lá embaixo é cheio de pallets. Pois é, um mapa é mais killer-sided e o outro é mais survival-sided. Pode parecer loucura, mas pra mim soa balanceado. De um jeito caótico, mas soa balanceado. Porém, os jogadores ainda sim querem mudanças. E eles pedem um rework total nas duas versões do pântano. E na minha opinião, o que eu mudaria em Pale Rose seria trocar o barquinho pequeno por um Jungle Jean. E eu colocaria aquele tronco grande do lado da ponte. Pois caso o sobrevivente sobrevivesse à ponte, ele poderia pelo menos usar o tronco pra ganhar um pouquinho mais de tempo. E já no caso de Green Pantry, seria só adicionar mais ganchos na estrutura principal e no meio do mapa. E no quesito loops, bastaria transformar algumas estruturas seguras em loops unsafes. Por exemplo, a estrutura de dois andares que parece uma check 2.0, ela poderia ser trocada por uma TL ou até uma Pellet Gym. Ou seja, o objetivo do rework, além de visual pra deixar o mapa mais atualizado, ele poderia deixar Pale Rose mais amigável pros sobreviventes e Green Pantry mais amigável pros Killers. Assim, deixando o pântano ser menos 8.80. No fim das contas, os jogadores nunca foram fãs das duas versões do pântano. A antiga por ser imensa e as mais atuais, por terem zonas mortas, poucos ganchos, serem fortes demais pra sobrevivente ou fortes demais pra Killers. E principalmente pela grande falta que o Shrek faz. Mas antigamente vazaram supostas versões não terminadas do pântano. Será que um dia elas vão ser lançadas? Da mesma forma que eu sempre me questionei sobre o lançamento dessas supostas versões do pântano, nós estamos nos questionando sobre os supostos vazamentos do próximo Killer, como você pode ver no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.